Igreja atingida por explosão em Beirute é restaurada. Uma igreja de quase 150 anos gravemente afetada pela explosão na região portuária de Beirute, no Líbano, no ano passado, deve ser reaberta até o final de julho, após ser restaurada. O trabalho de restauração conta com o apoio da Fundação Pontífica de Ejú da Igreja que Sofre, a CN. E, segundo o padre Salah, a primeira fase já foi concluída. A Igreja Jesuíta de São José foi construída em 1875. O templo foi fortemente atingido pela explosão que ocorreu no dia 4 de agosto de 2020, no porto de Beirute. Na ocasião, 2.750 toneladas de nitrato de amônio inflamaram em um armazém nas docas, causando a explosão que matou 200 pessoas e feriu outras 6 mil, além dos danos materiais na cidade. Com a explosão, 95% dos vitrais da Igreja de São José foram estilhaçadas, e todas as janelas e portas precisam ser substituídas. A marcenaria original foi toda danificada. Teto falso e luminária também foram afetadas, assim como a estrutura de madeira que sustenta o telhado acampado, que perdeu a maioria das telhas. Segundo o padre Salah, o fornecimento e a instalação de novas portas de madeira serão concluídas até o final da próxima semana. Além disso, com pinturas e obras elétricas prestes a serem concluídas, a instalação do teto falso deve começar na próxima semana. A Igreja de São José apoia várias comunidades diferentes e realiza missas em francês na noite de domingo, missas em inglês nas manhãs de domingo e em árabe no rito maronita. Segundo a CN, o apoio da fundação A Igreja em Beirute é vital, pois o Líbano enfrenta uma crise econômica causada pelo colapso da Libra libanesa, que perdeu mais de 80% do seu valor em relação ao dólar americano. Após a explosão no passado, diversas instituições católicas se mobilizaram para ajudar a população local, onde o próprio Papa Francisco ajudou também. Na época, o pontífice fez uma doação de 250 mil euros para atender as necessidades dos libaneses. Francisco também expressou sua oração pelo Líbano, um dia após o acidente. Ao final da audiência geral no Vaticano, o Papa pediu para rezar pelas populações, vítimas e suas famílias e pelo Líbano. O Papa foi presenteado com uma cruz feita do destroço da explosão do porto de Beirute. No dia 16 de junho, o pontífice recebeu, em audiência no Vaticano, o abade-geral da Ordem Maronita, Pierre. Ao final do encontro, o abade entregou ao Francisco a cruz feita por Mário Corrie, com os resíduos de portas e madeiras e janelas quebradas dos escritórios episcopais da Arquidiocese de Maronita, de Beirute, que foram danificadas pela explosão. Abre aspas. A cruz é a identidade do cristão. Por isso essa representação tocou as fibras mais sensíveis da comunidade libanesa. Só Cristo é esperança diante do sofrimento e da dor. Ele, a partir da cruz, veio acompanhar todos os nossos prantos. Fecha aspas. Afirmou o secretário da Ordem Maronita. Legenda Adriana Zanotto